Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 33, 31 de 2021, no segundo turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que reconhece o Mel de Aruera, no norte de Minas, como de relevante interesse econômico e social no Estado. Indago ao relator, deputado doutor Maurício, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou, sim, deputado. Presidente Raul Belém. Passo, então, a ler o relatório. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafe reconhece o Mel da Aruera do norte de Minas como de relevante interesse econômico e social do Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei e análise pretende reconhecer o Mel da Aruera do norte de Minas Gerais como de relevante interesse econômico e social do Estado. De acordo com o autor, a referida região reúne condições propícias que contribuem para que o mel produzido de forma natural pelas abelhas de espécie apis melífera melífera se diferencia e duas demais. Por suas características físico-químicas, informa também que, em 1219, o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, editou a portaria em 1909, que identifica o norte de Minas como região produtora do mel da Aruera. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que, além de aprimorar a matéria, inclui o artigo que vincula o reconhecimento de relevante interesse econômico e social, pretendido pelo projeto original e ao registro de indicação geográfica do Código 395, na espécie de denominação de origem conhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, a área da denominação de origem corresponde à soma dos territórios de 64 municípios, predominantemente da região norte de Minas, em condições ambientais de solo e de clima diferenciadas, assim como a presença de povoamentos de Aruera e sua respectiva infestação por pulgões necessários à caracterização do mel. Conforme nossa análise no primeiro turno, entendemos que o reconhecimento preconizado pelo projeto poderá contribuir para a valorização do produto, para o seu acesso aos novos mercados e para o fortalecimento da economia regional do norte de Minas. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem alteração no conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.331-2021, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 28 de 2 de 2023. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Agradeço pelo parecer de vossa excelência. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3892-2022, no segundo turno, de autoria do deputado Betão, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. A presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei em tela reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora o projeto a essa comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça de porco-pial. A matéria foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado por esta comissão, que inclui artigo que possibilita, a critério dos órgãos responsáveis, proteger a raça por meio de inventários, registros, certificados ou outros procedimentos administrativos pertinentes. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da proposição em análise, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Diante do exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 3.892, de 2022, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1.331, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a raça de cavalo, manga larga, marchador. Indago a relatora, deputada Marli Ribeiro, se está em condições de emitir o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei, de 1.331, barra, 2023. Relatório de autoria do deputado coronel Henrique, a proposição empígrafa pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado à raça do cavalo manga larga, marchador. Há mais de uma década, Minas Gerais ocupa a primeira posição no ranking nacional do rebanho de equinos, conforme dados da Pesquisa Pecuária Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, BGE. De acordo com o estudo, caracterização de cultura no Estado de Minas Gerais, de autoria de Elvio Vieira e outros, o Estado é besto de relevantes raças nacionais, como manga larga, machador, manga larga, campolina e jumento pega, e reúne importantes criatórios de equídeos. Classe de animais que inclui, além dos equinos, cavalos e ansinos, jumentos e moares, burros, molas. Além disso, a capital mineira tem sediado anualmente alguns dos mais importantes eventos equestres brasileiros que destacam as raças nacionais, especialmente com os cavalos manga larga, machador. O estudo atribui a forte presença da raça manga larga, machador, no Estado e dois principais fatores, as origens mineiras da raça e o empenho da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga, machador. sediada na capital mineira, em sua promoção para atividades esportivas de lazer na formação da mão de obra especializada. Tais fatores coadunam com o espírito do projeto de lei e análise que pretende reconhecer a raça do cavalo manga larga, machador, como de relevante interesse social e econômico do Estado. Diante dos dados e argumentos expostos no que toca o mérito agropecuário e agroindustrial da proposição, consideramos a matéria e análise alinhada aos propósitos de fomento da produção agropecuária de desenvolvimento e negócio agrícola mineiro, inscritos na Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências, motivo pelo qual opinamos pela sua aprovação. Conclusão. Diante dos expostos, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei nº 1331, barra 2023, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, deputada Marli, pelo parecer de vossa excelência. Parabenizo também, deputado coronel Henrique, pelo projeto extremamente importante e relevante para o nosso Estado. em discussão, o parecer, encerra-se a discussão em votação... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra, deputado coronel Henrique. Deputado presidente, deputado Raul Belen, deputado doutor Maurício, deputada relatora, deputada Marli, eu, como autor desse projeto, primeiro, agradeço a celeridade com que o presidente colocou ele em pauta, também a deputada Marli, pelo relatório, e encaminho, sim, esse projeto, justamente pelo que já foi dito no relatório, a importância da raça Mangalarga Machador pelas suas origens em Minas Gerais e, principalmente, pela relevância econômica no nosso Estado. O cavalo Mangalarga Machador hoje é o fiel da balança das raças equinas no Brasil. É um cavalo que foi selecionado ao longo de décadas para exercer a sua atividade nas propriedades rurais. Então, não é só um cavalo que tem o sucesso nas exposições, o sucesso nos tops da raça. Foi uma raça sempre muito voltada para a realidade do meio rural e, por isso, ela é esse sucesso impactando diretamente na economia do nosso Estado. Nós temos, em Minas Gerais e no Brasil, diversos exemplares da raça Mangalarga Machador que exercem a sua atividade na lida, na lida do gado, pela característica da raça, pela comodidade. A marcha, doutor Maurício, que é um produtor rural e tenho certeza que conhece bem um cavalo bom de marcha, o cavalo Mangalarga Machador, ao longo da sua história, foi selecionado para o andamento da marcha. E a marcha, deputada Marli, ela é o andamento mais cômodo para o cavaleiro, ela se caracteriza por um tríplice apoio. Quando nós observamos um cavalo marchar, se nós pegarmos um retrato dessa marcha em câmera lenta, nós vamos observar que o cavalo vai estar sempre com três patas no solo. Então, o tríplice apoio caracteriza, quando nós olhamos para o cavaleiro, o cavaleiro salta menos ali na sela, justamente porque o cavalo, numa seleção da sua biodinâmica, da locomoção, ele retira sempre somente uma pata do solo, permitindo um conforto para o cavaleiro na sela, diferente do trote, diferente do galope, que o cavalo faz um apoio bípede. Ele normalmente mantém duas patas, e quando nós observamos o cavaleiro, o cavaleiro está sempre saltando em cima da sela. Então, para benizar aqui os criadores da raça Mangalarga Machador, em Minas Gerais especialmente, que é o berço do nosso criatório, foi lido também no parecer que Belo Horizonte, a nossa capital, ela recebe anualmente, no mês de julho, o maior evento da raça, o maior evento de cavalos do Brasil, que é a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, aqui no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Então, nós procuramos, com esse projeto de lei, não só reconhecer a relevância dessa raça, reconhecer a relevância do trabalho dos criadores, mas, principalmente, incentivar para que mais pessoas conheçam esse animal, para que mais pessoas possam possuir na sua propriedade animais da raça Mangalarga Machador, que geram empregos diretos e indiretos para a nossa economia, no nosso agro. O cavalo também é agro, diferente do que muitos pensam, que o cavalo pode ser, hoje, considerado até um pet, deputado Raul Belém, pelos cuidados que alguns criadores têm, com esses indivíduos que participam de exposições de muito valor, mas o cavalo, ele deve prezar pela sua aptidão natural da espécie, que é servir para o homem no trabalho de lida dentro de uma propriedade rural. Portanto, encaminho o voto sim para esse projeto de lei e, mais uma vez, aqui, destaco o papel do homem do campo e dos criadores que usam essa magnífica raça do cavalo Mangalarga Machador nas nossas propriedades rurais, de Minas Gerais e do Brasil. É esse o meu encaminhamento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel. Coronel Henrique, passamos à votação do parecer. Presidente Raul Belém, passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Gostaria de reiterar aqui as palavras do digníssimo coronel Henrique, que falou aqui das características do cavalo Machador. Realmente é um cavalo muito apropriado para as nossas cavalgadas, para a lida na fazenda, um cavalo que a gente costuma dizer lá no sul de Minas, a origem do cavalo Machador é no sul de Minas. Região de Caxambu, lá do nosso querido amigo prefeito Diogo, Cruzilha também, é a região típica do Machador. Eu tenho na minha fazenda os cavalos Machadores, realmente é onde a gente usa para fazer a lida com o gado, para fazer as nossas cavalgadas, e nós temos muitas provas de marcha na nossa região lá do sul de Minas. O nosso deputado, querido Coronel, deu aqui uma explicação técnica, o cavalo Machador é considerado como macio, porque você anda no cavalo Machador com um copo cheio de água e não consegue derramar uma gota da água do copo. É uma característica de quem cavalga no Machador. E o mais importante, como ortopedista, eu uso só cavalo Machador no meu trabalho interno da fazenda e recomendo aos meus pacientes. Você que quer fazer a cavalgada, muito bem, mas se você tem problema de coluna, tem que ser um cavalo Machador, porque ele não provoca impacto nos discos da coluna vertebral. Então, nós ficamos honrados de termos em Minas Gerais, especialmente no sul de Minas, a região de origem do cavalo Machador, que hoje ele se tornou muito forte, muito famoso e muito requisitado para as provas de marcha, para as cavalgadas e para a lida nas nossas fazendas. Então, Coronel Henrique, o parabenizo por essa explicação técnica que o senhor realmente mostrou aqui, muito conhecimento com relação aos nossos cavalos Machadores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 5.363, de 2023, em turno único de autoria da Comissão de Cultura, que requer seja formulado votos de congratulações com a Ipanema Coffes, na Fazenda Ipanema Agrícola S.A., na Fazenda Rio Verde, em Conceição do Rio Verde, pelo prêmio de melhor café do Brasil na competição Cope of Excelente 2023. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 5.497, de 2024, de autoria do deputado Duarte Bechir, em turno único, requer seja formulado votos de congratulações com os cafeicultores do bairro Sertãozinho, do município de Bueno Brandão, pelo segundo lugar na categoria Café Natural do Sul de Minas, no vigésimo concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, promovidos pela EMATER. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Luizinho. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação atual da psicultura na região do Lago de Furnas e a proposta de criação do Centro de Apoio ao Piscicultor do Sul de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, que fará a leitura do seu requerimento. Ah, perdão. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência sob a mesa, requerimento número 7.295 de 2024 de autoria do deputado Raul Belém, que requer seja formulado voto de congratulações com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pela criação da plataforma de marketplace Educampo, uma ferramenta de venda online que está ajudando os produtores rurais mineiros a divulgarem os seus produtos na internet, diminuindo, assim, a distância entre o campo e o consumidor. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra deputado coronel Henrique. Empresado presidente Raul Belém, empresado doutor Maurício, eu não poderia deixar de registrar nessa nossa primeira reunião após o nosso glorioso dia 25 de setembro, por não, 25 de fevereiro, domingo, 25 de fevereiro de 2024. Essa comissão, doutor Maurício e deputado Raul Belém, essa comissão de agropecuária e agroindústria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se fez presente lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Se fez presente defendendo as cores da nossa bandeira, se fez presente defendendo o produtor rural brasileiro, defendendo o agronegócio, defendendo a família, defendendo a liberdade, defendendo o Estado democrático de direito. Eu tive a alegria de ter participado desse evento que mobilizou milhares de brasileiros no último domingo em São Paulo. Também gostaria de destacar aqui e parabenizar o nosso governador Romeu Zema por se fazer presente lá nessa manifestação democrática e pacífica do povo brasileiro. Quando observei a presença do governador Romeu Zema junto ao governador do Estado de São Paulo, governador Tarcísio, junto ao governador do Estado de Goiás, Caiado, e junto ao governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho, num domingo, doutor Maurício, num domingo, dia sem expediente, característica das manifestações da direita brasileira, governador Romeu Zema utilizando um dia de folga, ele se deslocou, saiu de Minas Gerais e foi a São Paulo para se unir a milhares de mineiros que também se deslocaram de todas as nossas cidades para estarem presentes. Mais uma vez, eu repito, nesse evento da democracia. Recentemente, no último dia 8 de janeiro, o desgoverno federal promoveu um evento que se chamou, se não me engano, entre aspas, democracia inabalável, fecho aspas, algo desse tipo, mas com uma característica muito marcante nesse evento lá em Brasília, em que o desgoverno fazia uma ode à nossa democracia, sem a presença do povo. Um evento que defende a democracia sem a presença do povo não tem a representatividade genuína. E no último domingo nós vimos a Avenida Paulista lotada, lotada de brasileiros, lotada de pessoas, homens, mulheres e crianças que tinham como o seu único símbolo a bandeira do Brasil. E completamente irmanados, relatei aqui ao deputado Raul Belen que participei do evento, fiquei das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite na Avenida Paulista, nessas 12 horas eu não presenciei, doutor Maurício, nem um ato de vandalismo, nenhum ato de violência de nenhum tipo. Nós sabemos que eventos dessa magnitude são de difícil complexidade de planejamento da segurança. Aqui eu quero parabenizar o secretário de Segurança de São Paulo, Capitão Derrite e governador Tarcísio pelo planejamento da segurança. Todos nós que nos deslocamos aqui de Belo Horizonte chegamos em São Paulo em segurança e retornamos para Minas Gerais em segurança. E lá o nosso agronegócio esteve representado. Lá aqueles que produzem estiveram representados. Eu tenho muita honra e orgulho de dizer que aqueles que não puderam estar lá em São Paulo estiveram lá pela minha representação. Poucas vezes me senti tão orgulhoso de exercer esse papel fundamental de um deputado estadual que além de legislar, além de fiscalizar o executivo, tem a obrigação constitucional de representar a parcela da população que me honrou com o seu voto e me conferiu a oportunidade de estar aqui exercendo esse mandato. Então, você, mineiro, sinta-se abraçado e eu digo com muita honra, estive no evento do dia 25 de fevereiro de 2024 na Avenida Paulista representando você e representando as cores da nossa bandeira verde e amarela, deixando lá muito claro que o povo brasileiro preza por princípios fundamentais da nossa sociedade que é Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado, senhor presidente, por me dar essa oportunidade de nessa comissão de agropecuária e agroindústria que durante todo o ano de 2023 nós fizemos defesa incansável do nosso produtor rural e abrimos o nosso ano de 2024 nessa representatividade e, mais uma vez, reafirmo o nosso compromisso de continuar defendendo aquele que produz. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado coronel Henrique, parabéns pelo seu posicionamento firme e representando a nossa comissão num momento onde nós precisamos de fato nos fortalecer e nos unir para que aquilo que vem sustentando a economia do Brasil possa ter o respeito, possa ter o respaldo necessário, mínimo, porque trabalho esse pessoal sabe fazer e já demonstrou isso através do crescimento do agro nos últimos anos, para que o agro continue crescendo e, certamente, nossa comissão, os deputados que pertencem a essa comissão, a Assembleia de Minas será uma grande contribuidora e defensora do produtor rural mineiro, consequentemente, do agronegócio brasileiro. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de encerrarmos, parabenizar o SEASA Minas pelos 50 anos. Eu estive hoje no SEASA, recebi a medalha do cinquentenário do SEASA, medalha com o nome do nosso saudoso Alisson Paulinelli, que nós não cansamos de falar da importância deste homem para o agronegócio, para a agricultura, e hoje foi um momento extremamente importante, e tenho aqui apresentado também, e vamos estar marcando junto com o presidente e com os colegas deputados, a audiência pública, desculpe, a audiência de homenagem ao SEASA, aos 50 anos do SEASA, para que todos que fazem parte dessa história, desses 50 anos, possam vir a esta casa, receber de nós, parlamentares, todo o reconhecimento que é devido por esses anos todos de trabalho, o SEASA Minas passa em torno de 80 mil pessoas por dia, e faz esse trabalho de intermediar, especialmente, os pequenos produtores, médios produtores, que enviam os seus produtos ao SEASA, que faz essa comercialização, faz esse abastecimento, essa distribuição, tendo um papel muito importante na alimentação do povo mineiro. Então, parabéns ao Luciano, que preside o SEASA de Minas, e, na sua pessoa, Luciano, cumprimentar todos os colaboradores, os produtores rurais, os vendedores, os comerciantes, que atuam diariamente nesse grande SEASA. E quero também falar que amanhã nós estaremos em Araguari, minha terra, minha cidade, estaremos com o Fórum do Agronegócio Sustentável, recebendo a presença da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que fará uma palestra para nós sobre o agronegócio sustentável. Esse evento está sendo promovido pela Cocacer Araguari, que é a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado. Muitas outras autoridades, muitos debatedores estarão presentes lá amanhã para tratar de temas extremamente relevantes para o nosso agronegócio, sobretudo a agricultura sustentável. Nós faremos parte de um dos painéis que trataremos sobre a transição da agricultura de baixo carbono, o uso de energias renováveis, bioinsumos, biotecnologia, redução das emissões dos gases de efeito estufa nos processos do agronegócio brasileiro. Então, eu agradeço imensamente a Cocacer pelo convite de poder participar deste evento e reforço a todos que puderem estar amanhã conosco em Araguari, serão muito bem-vindos para compartilharmos de experiências e ouvirmos pessoas de vários segmentos que com certeza agregarão muito conhecimento para todos nós. Pela ordem, passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Eu queria aproveitar aqui essa reunião e fazer alusão ao evento também do dia 25 de fevereiro na Paulista. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas pela televisão e pela informação de um grande número de amigos que estavam lá, eu senti realmente saudades do tempo do governo anterior do Bolsonaro, especialmente no que tange ao agronegócio. Era um grande número de pessoas do agro empunhando a bandeira brasileira e realmente torcendo para que o Brasil volte a ser feliz no agronegócio, na água pecuária, como foi nos anos anteriores. Nós batemos o recorde na produção de alimentos, batemos os recordes de preços e o recorde de lucros. Então, nunca o produtor rural esteve tão feliz e tão satisfeito com o seu trabalho árduo, um trabalho que se é de sol a sol, um trabalho muito difícil lá no meio rural, mas ele realmente teve sucesso nesses quatro anos do governo Bolsonaro. Agora, infelizmente, com a derrocada dos preços, com a derrocada do agro, todos estão nervosos, preocupados, inclusive, muito preocupados com o futuro da produção de alimentos no Brasil. Nós já estamos notando aqui uma queda no volume, na quantidade de plantio, de hectares plantados, de alimentos. Eu acredito que nós vamos ter uma redução na quantidade de alimentos e o preço, nem se fala, o preço caiu quase que 50% do valor anterior. então nós estamos torcendo para que as pessoas que estão dirigindo o Brasil no momento percebam esses erros dessas tomadas de atitudes para que nós possamos voltar a sonhar e a sentir felicidade. O produtor rural tem que ser feliz, tem que ser privilegiado com esse trabalho difícil que ele enfrenta no dia a dia de sol a sol para que ele volte a ter lucros e volte a ter vontade de ampliar, de aumentar a sua área de plantio. É isso aí, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. na próxima nós vamos para a Paulista. Obrigado.